Foi buscar carinho, onde nunca teve Foi buscar amor, e eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só instalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, procurando te vou pra chorar de novo Eu tô indo aí, com meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, provado se eu não tô minha cara de palhaço Ou vai o outro bem pra se eu te amo, vamos Eu tô indo aí, voltar sem você, com raiva de mim Foi buscar carinho, onde nunca teve Foi buscar amor, e eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só instalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, procurando te vou pra chorar de novo Eu tô indo aí, com meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, provado se eu não tô minha cara de palhaço Eu tô indo aí, provado se eu não tô minha cara de palhaço Fala o outro bem pra se eu te amo, vamos Eu tô indo aí, voltar sem você, com raiva de mim Eu tô indo aí, procurando te vou pra chorar de novo Eu tô indo aí, com meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, provado se eu não tô minha cara de palhaço Fala que eu tô bem pra se eu te amo, paus Eu tô indo aí, voltar sem você, com raiva de mim Apaixão! Jovem no Ciel, empurram o Toat base, embora! Jovem para gravar só mais! Gâmara do do ouvido, tá bom lá! Jovem! 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 Obrigado.